A nova ordem tomou conta da cidade E outro segmento que une esse traçado entre arte, saúde, beleza e autoestima é o que a Cris Vanzella realiza todos os dias. A Cris é sensacional, viu? Cris, é com você. Oi, Lu. Realmente existe arte no nosso trabalho. A arte, para mim, é a sensibilidade de você colocar para fora, através de um senso estético, através de medidas, através de técnicas, aquilo que uma pessoa quer mostrar ou esconder. O nosso olhar, ele fala pela gente, ele expressa aquilo que a gente está sentindo. Através de um paquímetro e conhecimento, estudos em relação a formato de rosto, nós conseguimos deixar uma sobrancelha arqueada, angulosa, reta, levemente arqueada ou levemente angulosa. E isso tem a ver com o formato de rosto, isso tem a ver com se o rosto é triangular, se o rosto é quadrado, se o rosto é infantil. Eu preciso trazer a sensualidade nesse rosto redondinho, que mostra ser um rosto infantil. Um rosto quadrado, de uma mulher que mostra muita força, com um axilar bem definido, eu através das medidas e dessa sensibilidade, dessa arte de desenhar, de ter esse rosto como tela, consigo deixar essas sobrancelhas levemente angulosas para poder equilibrar os traços, equilibrar realmente o olhar com o maxilar, para que quando uma pessoa olhe para aquela pessoa, ela consiga enxergar o todo, a harmonia do rosto. Ela não consiga olhar somente e ver determinado traço. De repente o nariz que é grande, de repente o nariz que é muito fino, olhos que são muito separados, olhos que são muito próximos. O resultado desse trabalho é a pessoa se olhar no espelho e se gostar mais. É a pessoa se olhar e ver o quanto ela é bela. A arte para mim é amar o que eu faço. Eu acho que toda pessoa tem que estar pronta para o seu dia a dia, para ir para o seu mercado de trabalho, enfrentar esse seu mercado amando o que faz. Então eu amo ser visagista, eu amo ser designer de sobrancelhas, eu amo fazer o bem dessa pessoa. Eu costumo dizer que Deus fez a gente com toda a sua perfeição. E através de nós, que somos instrumentos aqui nessa terra, Ele nos capacita com essa sensibilidade de definir alguns pontos no rosto da pessoa e deixar a mulher linda, a mulher ou o homem valorizado. E é isso que é a arte para mim. É amar. Amar e se sentir amado. A nova ordem tomou conta da cidade.